Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 Quem encontrou diga amém Vamos ler, diz assim a palavra, está aqui no telão também, tá? Diz assim, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E muito padecera a mão de vários médicos Tendo despedido tudo quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Antes, pelo contrário, indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes Ficarei curado E logo se ele estancou a hemorragia E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus, reconhecendo imediatamente Que dele sair a poder Virando-se no meio da multidão Perguntou Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos Vês que a multidão te aperta E dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor Para ver quem fizera isto Então a mulher, atemorizada e tremendo Concia do que nela se operava Veio, prostrou-se diante dele E declarou-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz E fica livre deste teu mal Amém? Pode se assentar, querido Glórias a Deus Querido, certamente Você já deve em algum momento da tua vida Você deve ter ouvido alguém pregar sobre este texto É um texto muito conhecido É um texto bem conhecido pela igreja É um texto muito pregado E é um texto muito bonito Este texto narra A história de uma mulher Aqui eu não quero entrar na linha teológica Que vai dizer se ela tinha 12 anos Ou se ela estava há 12 anos enferma Aqui fica por sua conta Eu acredito que ela estava há 12 anos enferma Mas tem pessoas que dizem que ela tinha 12 anos Mas querido, aqui a Bíblia diz que essa mulher estava enferma E essa enfermidade fez com que ela gastasse Todo o seu dinheiro com médicos em busca da cura E ela não conseguiu a cura Por meios Por meios normais Através do dinheiro Por meio do médico E indo a pior ainda A Bíblia diz que ela estava piorando ainda mais Mas um dia Ela ouviu falar de Jesus Aleluia E quando ela ouviu falar de Jesus Ela falou Bom, então se eu ir por detrás dele Por meio da multidão E conseguir tocar nas suas vestes Eu serei curada E conforme ela falou Assim aconteceu Ela entrou no meio da multidão Foi por detrás de Cristo Relou em Cristo E foi curada Aleluia Querido, nós estamos aqui nesse domingo Falando sobre alvo Eu olho para essa mulher E vejo uma mulher que tinha um alvo Que tinha um objetivo Qual era o alvo dessa mulher? Primeiro, ser curada Esse era o alvo dela Ela queria receber a cura E a cura fez com que ela gastasse Todo o seu dinheiro Todo o seu tempo Em busca da cura Até o dia Querido Aqui ela tem dois alvos Esse texto Revela dois alvos O primeiro fala de cura Mas a cura Até o momento Que ela ouve falar de Jesus Porque a partir do momento Que ela ouve falar de Jesus O seu alvo muda Ela já não quer mais a cura Mas o alvo É tocar nas vestes de Jesus Aleluia Querido, entenda uma coisa Querido Tudo muda na vida De um homem De uma mulher Quando ouve falar de Jesus Aleluia Querido Existem muitas pessoas Que nos inspiraram Existem muitos pregadores Que nos inspiraram Existem muitas pessoas Do passado Que nos inspiraram Mas deixa eu te dizer Nenhum deles morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Quem morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Foi Jesus de Nazaré E a Bíblia diz Que ao terceiro dia Ele ressuscitou Para trazer vida E vida em abundância Para mim e para você Então é por isso Querido Que todas as vezes Irmão Que nós subimos aqui Para falar alguma coisa Nós temos que subir aqui Para falar de Jesus Irmão Porque o que salva É Jesus O que liberta É Jesus O que traz vida É Jesus O que muda a vida Do homem e de uma mulher É Jesus de Nazaré Aleluia Menos de mim E mais dele Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Tudo muda na vida De um homem Irmão Quando ele ouve Falar de Jesus Amém Eu tenho certeza Irmão Que se eu soltasse Esse microfone Na tua mão Você ia dizer Não Porque antes de ouvir Falar de Jesus Eu era assim Antes de ouvir Falar de Jesus Eu era assim Mas no dia que eu ouvi Falar de Jesus A minha vida mudou A minha vida foi transformada Aleluia Tem aquele ano que diz assim A minha vida Jesus já transformou Eu posso te saudar Com a paz do Senhor Aleluia Porque quem transforma As nossas vidas É Ele Amém Aleluia A honra O louvor E a glória É a Jesus de Nazaré A Bíblia diz Ei Conhecereis a verdade E a verdade te libertará Jesus disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Irmão Eu poderia subir aqui E falar um monte de historiadoras Que fez muitas coisas bonitas No passado Mas nada disso Vai mudar a tua história O que muda A minha e a tua história É Jesus de Nazaré Olha que bonito Irmão Aquela mulher Vinha gastando Todo o seu dinheiro Em busca da cura Mas tudo mudou Na vida dela No dia que ela ouviu Falar de Jesus Olha que importante Irmão Aqui nós vemos Ela ouvindo E alguém falou Alguém teve que falar Porque a Bíblia diz Que ela ouviu falar Da fama de Jesus Então querido Deus te chamou Para ser esse porta-voz Existem pessoas Você sabia? Que existem pessoas Que estão gastando Muito dinheiro Em busca da cura Sabe por quê? Porque ainda não Ouviram falar de Jesus E eu quero te dizer Uma coisa irmão Deus está levantando Porta-vozes Aqui nessa noite Em nome de Jesus Pessoas que vão começar A falar desse Jesus Para os quatro cantos Da terra irmão Você sabia que tem gente Que está gastando O seu tempo Com um monte de coisas Sabe por quê? Porque ainda não Ouviu falar de Jesus Tem pessoas que estão Fazendo tudo de errado Lá fora Sabe por quê? Porque ainda não Ouviram falar de Jesus Mas eu creio Que Deus está levantando Uma geração de missionários Em nome de Jesus Quando eu olho Para essas crianças aqui Irmão Sabe no que eu acredito? Eu acredito que Deus Vai levantar uma geração Querido Porque a Bíblia diz Que antes da sua volta Vai existir um grande Avivamento irmão Eu não sei se eu vou Estar nessa terra ainda Mas talvez a minha filha De um aninho esteja Talvez essas crianças Que estão aqui nessa linha Estejam E elas vão experimentar Um grande avivamento Algo que ainda não Foi colocado nessa terra Deus vai colocar Neste lugar Em nome de Jesus Uma geração de missionários Irmão Uma geração de pessoas Que não se envergonham Em pregar o Evangelho Deixa eu te dizer querido Existem pessoas Que estão precisando Ouvir de Jesus Ouviu falar da fama Você já prestou atenção Irmão Que quando existe uma fama Alguém chega para alguém E fala assim Ó Vai na igreja Hoje que vai ter um pastor Lá que cura todo mundo A igreja lota Você já reparou isso? Porque ouviu falar da fama Do pregador Imagina meu irmão Se um homem pode trazer Um monte de gente para a igreja Que dirá Jesus de Nazaré Ou glória Se eu quando falo bem De um homem Irmão Se quando eu testemunho A beleza de um homem Isso diz que pode ser bênção Que dirá quando eu falo De Jesus Irmão Aleluia Querido Ei Tem pessoas que precisam Ouvir você dizer Ei Jesus salva Jesus cura Jesus batiza Com o Espírito Santo E Jesus um dia voltará Aleluia Ei Jesus pode mudar A tua história Tem pessoas que precisam Ouvir você falar isso A mulher ouviu Alguém falar isso Para ela E isso mudou Totalmente a história Daquela mulher Querido Você pode mudar A história De outras pessoas Sabia? Sabia que você pode Mudar a história De vidas? Sabia que você pode Ser usado Para mudar a história Meu irmão Eu disse aqui Na reunião de ministério Há muito tempo atrás Eu estava na igreja E tinha uma mulher Muito aflita Dentro da igreja Uma mulher muito entristecida Eu disse Paz do Senhor Para ela Irmão Eu desci de cima do altar Estava tocando Eu dei paz do Senhor Para ela Naquela mesma noite Ela aceitou a Cristo Como o Senhor Salvador da sua vida Aí ela depois Ela nos procurou E falou assim Eu só aceitei a Cristo Por causa que você Me deu um paz do Senhor Sorridente Olha meu irmão Um sorriso Um paz do Senhor Pode mudar a história De uma pessoa Um bom dia Meu irmão Pode mudar a história De uma pessoa Talvez uma pessoa Irmão Irmão Uma vez Eu trabalhava lá na Jax E eu estava saindo da empresa Eu estava no celular Eu não reparei Eu estava no celular E eu passando em cima Do pontilhão ali E tinha uma pessoa Lá no pontilhão Mas eu não via a pessoa Eu estava no celular No que eu estou passando Chegou um carro Um resgate Aqueles carros vermelhos Do resgate Desceu todo mundo Correndo dentro do resgate E foi pegar o cara E eu no meio do negócio Sem saber o que estava acontecendo No celular Aí eu reparei Que o cara estava me xingando Porque o cara queria pular da ponte E eu marcando no celular Passando E o cara querendo pular da ponte Eu nem vi Eu só reparei Que estava alguma coisa acontecendo Porque passou aquele monte de bombeiro Correndo no meio de mim Falei Rapaz O que você está pegando? E o rapaz me xingando Porque ele achava Que eu ia Tirar ele de lá Mas ele nem se Eu estava no celular Nem tinha visto ele lá Mas olha só irmão Se eu tivesse prestado atenção Ou se o cara Tivesse com vontade mesmo Falou o que? Esse carinha está vindo aqui Me atrapalhar Agora que eu pulo mesmo Só o remorso Que eu ia ficar Irmão Por resto da vida Mas ou por outro lado Eu poderia muito bem Falar não rapaz Não pula não Deus tem algo para você Não sei o que Podia ter conversado com ele Teve um outro caso Aqui em Bauru O cara viajou De São Paulo Até Bauru Para matar a namorada dele aqui Ele saiu de São Paulo Até Bauru Já planejado Em matar a namorada Eu lembro que Quando isso aconteceu Eu falei Meu Deus Esse cara viajou Três horas e meia Será que ele não encontrou Nenhum crente No meio do caminho Que falou para ele Não faz isso Não faz essa bobagem Querido Nós estamos aqui falando Hoje Mas você sabia Que o número De adolescentes Suicidas Aumentou Adolescentes Eu estou batendo muito Nessa tecla Porque isso não pode ser Algo normal Por isso É que eu digo Querido Que nós Como servos do Senhor Nós vamos sair daqui Nessa noite Cheios da presença de Deus Mas vir na igreja Cheia Não adianta Nós temos que sair daqui Cheios E pregar o evangelho Para essas pessoas Lá fora Tem pessoas que precisam Ouvir falar de Jesus Conte o seu testemunho Para ela Conte o seu testemunho Da tua vida Aquilo que Deus fez Na tua vida Falei Deus me libertou Da droga Deus me libertou Do vício Deus me libertou Da cachaça Deus me libertou Do palavrão Que eu falava Deus me libertou De tudo aquilo Que não servia a Ele E hoje eu sou Uma pessoa melhor Querido Existem pessoas Que vão ser transformadas Por causa do seu testemunho Aleluia Você crê nisso? Amém? Querido A Bíblia diz Que aquela mulher Ouviu falar de Jesus E quando ela ouve Falar de Jesus Ela muda Sua meta Ela muda O seu alvo Não O meu alvo Não é mais a cura O meu alvo Agora é tocar em Cristo Ó irmão Agora presta atenção Numa coisa Que eu quero te dizer Eu disse aqui Que eu não ia bater na tecla Se ela tinha doze anos Ou se ela estava Doze anos Mas o número doze Na Bíblia É algo muito interessante O doze na Bíblia Aponta para a igreja Doze discípulos Doze tribos de Israel Doze portas de Jerusalém Todas as vezes Que a Bíblia fala de doze Está apontando para a igreja E é uma mulher Presta atenção Que interessante A Bíblia está dizendo Que se eu trazer isso aqui Está dizendo o seguinte Que existe uma mulher doente E aqui quando eu falo De mulher querido Não estou falando Simplesmente De uma mulher Mas estou falando agora Da igreja Existe uma igreja Enferma Existe uma igreja Que está perdendo O seu sangue A Bíblia diz Que ela estava enferma Que ela tinha Uma hemorragia E aqui quando eu falo De igreja Irmão A igreja é feita De pessoas Nós somos A igreja de Cristo Se a igreja É avivada Porque os crentes São avivados Se a igreja É do reteté Como diz É porque os crentes São do reteté Se a igreja É fofoqueira É porque os crentes São fofoqueiros A igreja Não faz nada Sozinha A igreja É reflexo Das pessoas Que estão aqui dentro E aqui Querido O texto Diz que o número Doze Aponta para a igreja E aqui eu quero chamar A tua atenção Para uma coisa Querido Nós não podemos Ser uma igreja Doente Nós não podemos Ser uma igreja Querido Onde está vendo O sangue Ir embora E não faz nada Querido Ela estava tendo Uma hemorragia O sangue É uma das coisas Mais preciosas Que existe dentro Do corpo Paulo diz Que a igreja É o corpo Nós somos Corpo do Senhor E o Senhor É a cabeça Da igreja E o sangue De Jesus Tem que correr Na veia Da igreja Mas o problema É que o sangue De Jesus Está indo embora E as pessoas Não estão vendo Existem dois tipos De hemorragia Hemorragia interna E hemorragia externa A hemorragia interna É aquela que você Não vê Mas todos os outros Órgãos Sentem o efeito dela E existe a hemorragia Externa A externa É aquela que as pessoas Que as pessoas Vêm E desmaia Porque não gosta De ver sangue A externa É aquela que Machuca um dedo E o sangue sai Essa é a externa Mas existem Esses dois tipos De hemorragia E eu quero aqui dizer Querido Que a igreja Não pode ser Uma igreja Hemorrágica A igreja A igreja Não vamos fazer nada Será que nós somos Uma igreja Irmão Que vamos achar Que tudo isso é normal Que o pecado É normal Que tudo que tem Acontecido no mundo É normal E não vamos fazer nada Não Nós somos uma igreja Nós somos querido Uma igreja Que vai fazer a diferença Em nome de Jesus Nós não vamos deixar O sangue do cordeiro Ir embora Do nosso meio Nós não vamos deixar Aquilo que é valioso Ir embora Do nosso meio Não abra a mão Daquilo que é valioso Pro reino de Deus Olha que interessante Irmão Com todo respeito Eu lembro Que há algum tempo Atrás Nós não tínhamos A tecnologia Que nós temos hoje Nós não tínhamos Antigamente Eu sempre brinco Que era aquele banco Que furava a calça Não tinha ar-condicionado Era janela Era ventilador Mas querido Você ouvia línguas estranhas Dentro da igreja Você ouvia glória a Deus E aleluia Dentro da igreja Querido Nós como igreja Não podemos perder A nossa essência Nós como igreja Não podemos deixar Aquilo que é valioso Ir embora Quantos estão entendendo A palavra, amém? Querido Deixa eu te dizer uma coisa Primeira coisa Nada é mais importante Do que uma alma A Bíblia diz que uma alma Vale mais do que o mundo inteiro Para o Senhor Jesus Deixa eu te dizer uma coisa, irmão E não se escandaliza comigo, não Se um cachorrinho Se você vê um cachorrinho Na internet Todo espancado E aquilo te comove Mais do que um ser humano Espancado Entra no teu quarto E ora Porque tem alguma coisa errada Com esse evangelho Se um cachorro Te comove mais do que um ser humano Entra no teu quarto E ora Porque tem alguma coisa errada Com esse evangelho Não estou dizendo Que é para bater em cachorro Não estou dizendo isso Eu estou dizendo Que um cachorro Não é mais importante Do que uma alma Um cachorro Não é mais importante Do que um ser humano Aleluia Querido Em nome de Jesus Irmão Irmão Semana passada Nós estivemos aqui No culto de missões A mulher Que estava aqui pregando A irmã Que estava aqui pregando Ela disse uma coisa Ela falou que a igreja O que ela arrecada De dinheiro Em um dia Ela gasta No ano inteiro Com missões Isso é sinal De uma igreja Hemorrágica Isso é sinal De uma igreja Uma igreja Que Que investe Irmão Aqui nós trocamos A mesa de som Porque a mesa de som Queimou Não foi por Status Nem por beleza Não Por isso que eu já estou explicando O que eu vou falar Uma igreja Que investe Mais em tecnologia Do que em missões Ela está Sendo uma igreja Hemorrágica Uma igreja Que investe Mais em parede Do que em pessoas Ela está sendo Uma igreja Hemorrágica E quem vai mudar isso Irmão Somos nós Em nome de Jesus Irmão Esses dias eu conversei Com um amigo meu Quem tem eu no face Eu coloquei no facebook Ele tem uma casa de recuperação Para dependentes químicos Ele estava dizendo assim Na mensagem dele Se a casa fosse uma casa Para animaizinhos Carentes Eu não estaria devendo Sete mil reais De aluguel Uma casa de recuperação Para dependentes químicos E ele disse Que é uma luta tremenda Para conseguir arrecadar dinheiro Para poder pagar o aluguel Eles da palavra de Deus Se tornaram levitas Na casa do Senhor E hoje estão fazendo A diferença nessa sociedade Casamentos foram restaurados Irmão Tudo isso porque um dia Ouviram falar de Jesus Quantos estão entendendo a palavra? Amém? Então querido Isso que eu quero te dizer É muito importante Irmão Essa inversão de valores O ser humano não vale mais nada O ser humano é como se fosse Só mais um Não Não deixa o sangue sair Querido Ei Deus está colocando Ai irmão Sabe o que eu creio? Que Deus está curando A igreja brasileira Deus está colocando O curativo na igreja E falando Ei Esse sangue não vai mais sair Esse sangue vai voltar a correr Nas veias do corpo Em nome de Jesus Quer ver uma outra coisa? Primeira A alma vale mais do que qualquer coisa Segunda coisa Não abra mão da presença de Deus Deixa eu dizer uma coisa irmão Eu prego em igrejinhas pequenininhas Igrejinha pequenininha irmão Você não dá nada para a igrejinha Só que irmão Você chega lá O irmão está cantando Às vezes desafinado irmão Você chega lá É só pela graça Mas deixa eu te dizer uma coisa Tem hora que arrepia Do pé à cabeça irmão Tem lugarzinho Que eu vou por aí irmão Você olha para a igreja Você fala Meu Deus Por que você me trouxe aqui senhor? Quando é que eu vou comer o filé mignon? Mas você chega lá irmão Você ouve Você olha para aquelas mulheres Falando língua estranha Os homens falando línguas estranhas Ah, mas língua estranha escandaliza a igreja Não O que escandaliza a igreja é o pecado Irmão Atos capítulo 2 diz assim E estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu Um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa que eles estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas como de fogo O qual pousaram sobre cada um deles E todos Não é só o ministério É todos Foram cheios Do Espírito Santo De Deus Aleluia Deus quer te encher nessa noite Irmão Independente se você tem cargo na igreja Independente se você tem ministério na igreja Deus quer Ter intimidade contigo Em nome de Jesus O sangue representa algo valioso A alma A presença de Deus Duas coisas importantíssimas irmão Que infelizmente Nós estamos abrindo mão Infelizmente irmão A alma já não é mais importante para muitos Infelizmente irmão O Espírito Santo Já não é mais importante para muitos Deixa eu te dizer uma coisa Um dia eu ouvi isso Eu achei isso lindo O Espírito Santo Ele não é um acessório Que você pode escolher Querer ter ele ou não Ó, eu aceito Deus Pai Eu aceito Deus Filho Mas o Espírito Santo não 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 tem como você aceitar Deus Pai Deus Filho E deixar o Espírito Santo de fora Mesmo porque nós estamos vivendo Na fase do Espírito Santo O Espírito Santo Ele é o paracleto É o outro Ele faz nos dias de hoje Aquilo que Jesus faria Se estivesse aqui em carne e osso Sabe quando você faz alguma coisa de errado E alguma coisa vem no seu ouvido E fala Por que você fez isso? É o Espírito Santo de Deus Sabe quando você Você não faz alguma coisa certa E alguém vem e fala Ei Por que você não fez Se você sabia que tinha que fazer? Só eu que vivo isso irmão Você também vive ou não? Sabe por que? É o Espírito Santo Chegando no seu pé do ouvido E falando aquilo que é certo Aquilo que é errado É o Espírito Santo te guiando É o Espírito Santo te capacitando Aleluia A Bíblia diz que nós não devemos apagar O fulgor do Espírito Santo Aleluia Sabe o que é apagar o fulgor? É não dar ouvido ao Espírito Santo É quando o Espírito Santo quer falar E você fala Eu estou ocupado assistindo televisão É quando o Espírito Santo quer falar E você fala Eu estou ocupado na internet Não Quando o Espírito Santo Quiser falar com você irmão Entra no teu quarto Fecha tua porta E ele em secreto Falará contigo Em nome do Senhor Não abra mão disso irmão O problema é querido Que a igreja Nos dias de hoje Quando eu falo a igreja Não estou falando da igreja Família cristã Falo da igreja como um todo Pessoas Ela está abrindo mão querido De coisas importantes que não deveriam abrir Está abrindo mão querido De coisas Que não deveriam Fazer tanto efeito A Bíblia diz querido Que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha Irmão Apocalipse capítulo 3 Fala da igreja de Laodiceia Fala da igreja de Laodiceia Você é rica Você se diz ser rica Você se diz ter muito dinheiro Mas deixa eu te dizer igreja Você não passa de pobre E nu Deus está dizendo assim Ei você se acha que tem alguma coisa Mas deixa eu te dizer Você não tem nada Querido hoje as igrejas Tem toda a tecnologia do mundo As igrejas são grandes templos As igrejas hoje São top Dos top E aí Mas se não tiver o Espírito Santo De nada disso vale Você lembra de Moisés irmão Moisés estava lá No deserto E Deus falou Moisés eu não vou mais com esse povo Moisés Você vai sair com esse povo sozinho Eu não vou mais Moisés disse assim Senhor Não nos faça sair daqui Se a tua presença não for conosco Aleluia Sabe o que Deus está querendo dizer Sabe o que essa palavra nos ensina Querido que nós não devemos dar nenhum passo Se Deus não estiver conosco Aleluia Querido podemos ter toda a tecnologia do mundo Mas não podemos abrir mão Da presença e do Espírito Santo Na minha e na tua vida Aleluia Não podemos irmão Abrir mão disso Não dá para negociar São coisas que são inegociáveis Aí a Bíblia disse assim irmão Que ela Ouviu falar de Jesus E ela falou Agora eu sei Se eu tocar nas suas vestes Eu serei curada Sabe o que vai curar a igreja irmão? Não é dinheiro Sabe o que vai curar a igreja irmão? É voltar a tocar nas vestes de Jesus Sabe como que toca em Jesus irmão? A Bíblia diz assim Que Deus procura Verdadeiros adoradores Que o adorem em Espírito E em verdade Salmo 101 diz assim Deus procura Os fiéis dessa terra Sabe o que? Sabe o que toca o coração de Deus irmão? Pessoas que são fiéis Aleluia Fidelidade irmão Ser fiel com o Senhor Jesus Ser um adorador irmão Atrai a atenção de Cristo Aleluia Você lembra de Jó? A Bíblia diz assim Em que havia um homem na terra de Us Cujo nome era Jó E ele era reto Olha Olha as qualidades de Jó Reto Íntegro Temente a Deus E se desviava do mal Aleluia querido Deus está procurando pessoas Nesse tempo irmão Que estejam na brecha Pessoas que sejam íntegras Pessoas que sejam honestas Pessoas que sejam retas irmão Para que ele venha fazer Aquilo que ele quer fazer na minha E na tua vida Em nome de Jesus Profetas que não se vendem irmão Eu ainda acredito Que existem profetas Que não se vendem Eu ainda acredito Irmão Como eu disse Nessa geração de crianças Eu ainda acredito Irmão Que Deus colocará em ordem Todas as coisas Que estão bagunçadas Ah irmão Aí ela fala Não se eu tocar Se eu tocar nele Eu serei curada E a Bíblia diz Que havia uma grande multidão E ela estava fragilizada Uma mulher que já estava Há algum tempo Perdendo o seu sangue Querido Sabe uma Deixa eu te dizer Sabe a mensagem Que eu mais preguei O ano passado Nas igrejas Uma mensagem Que está lá em Juízes Que fala assim Cansados Mas ainda Perseguindo Gideão Gideão Sabe por que Que eu disse isso Porque eu ia Nas igrejas Irmão E eu via As pessoas Cansadas Irmão Eu prego Por aí Sabe o que Que eu vejo Pessoas Que me procuram No fim do culto Dizendo que estão Cansadas De fazer a obra Do Senhor Pessoas Que estão Cansadas De trabalhar Na casa Do Senhor Pessoas Que estão Cansadas De fazer A obra Do Senhor Irmão Porque estão Perdendo o sangue É uma hemorragia A hemorragia Traz o cansaço A hemorragia Traz a fragilidade As pessoas Estão Perdendo o sangue E não Notam Às vezes É um cortinho De nada No dedo Se você não Cuidar daquele Cortinho Pequenininho Aquele Cortinho Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Da hora Que você vê Que você tem Que ir no médico Porque já Virou um corte Grande Deus te trouxe Aqui irmão Para te dizer Que Ele está Curando toda A ferida Da tua vida Em nome De Jesus E você Vai Voltar A fazer Aquilo Que foi Chamado Para fazer Em nome De Jesus Ai Eu vou Tocar E ela vai No meio Da multidão E ela leva A cotovelada De um E ela leva A cotovelada De outro E empurra Ela para o lado De lá Empurra Ela para o lado De cá Tocou no mestre No mesmo Momento Que ela toca No mestre O mestre Para Fala Epa Alguém me Tocou Fala Mas ô senhor O senhor Não está vendo Que a multidão Te aperta Não Mas alguém Me tocou De uma forma Diferente Irmão Você já viu Que a Bíblia Fala assim Que é multiforme E graça Não é uniforme Não é uma coisa Uniforme Cada um Adora a Deus Do seu Jeito Você já viu os judeus Adorando Os judeus ficam assim Eles ficam adorando Assim é o jeito De eles adorarem Tem gente que já fica assim Com a mãozinha Tem gente que já é Mais agitado Tem gente que já é Mais secatado Não importa o jeito Que você adore Mas só não deixe De adorar a Deus E aí querido Ela toca no mestre E na mesma hora Que tocou no mestre O mestre parou tudo Falou Para tudo Porque alguém me tocou Querido Todas as vezes Que você tocar Tocar em Deus Ele vai parar Para saber quem é Que está tocando nele Olha meu irmão Que bonito Deus ele está preocupado Irmão Deus ele está andando Deus ele está querido Cumprindo seus propósitos Ainda nos dias de hoje Mas quando alguém Toca nele querido Ele para tudo Porque ele está procurando Verdadeiros adoradores E aí tocou nele Ele fala assim Epa De mim saiu virtude Ou da versão Algumas versões vão dizer Virtude e poder Agora deixa eu dizer No hebraico A palavra virtude Poder E autoridade É a mesma coisa Então O que Jesus estava dizendo É o seguinte De mim Saiu poder De mim Saiu autoridade De mim Saiu virtude Aleluia Deixa eu te dizer uma coisa Lembra daquela mulher Aquela mulher Ela entra dentro da casa Jesus está assentado Ela coloca Joga perfume em Jesus E ela enxuga Com seus cabelos Quando ela sai Ela sai com o cheiro De Jesus E Jesus fica com o cheiro Do perfume dela Meu irmão É isso que acontece Quando nós conseguimos Tocar em Cristo Coisas são liberadas De Cristo Para nós Aleluia Quando você conseguir Tocar em Cristo Ele vai liberar Poder na tua vida Aleluia Quando você tocar em Cristo Ele vai liberar Querido Autoridade Para tua vida Quando você tocar em Cristo Ele vai liberar Virtude para você Mas tem que tocar Irmão E aí diz que ela tocou Então a mulher Com medo E tremendo Olha que bonito Prostrou-se Diante dele É isso que muda Quando alguém Está em encontro Com Cristo Irmão Você só se prostra Diante de alguém Que é mais forte Do que você Você só se prostra Diante de reis Você só se prostra Diante de um Deus Naquele momento Aquela mulher Sentiu Que quando ela Tocou nele Ela foi curada Imediatamente E aí ela se prostra Diante dele E reconhece A autoridade De Cristo E aí Olha que bonito E declarou-lhe Toda A Verdade Meu irmão Não tem como Ter um encontro Com Cristo E viver na mentira Não tem como Ter um encontro Com Cristo E viver de aparência A Bíblia diz Que naquele momento Ela se dobrou E contou Declarou Toda a verdade E aí A gente encerra Filha Olha que bonito O texto começou Dizendo que ela era Uma mulher E terminou Dizendo que ela era Uma Filha E todo filho Tem direito A uma Herança Ou glória Olha que bonito Filha A tua fé Te salvou Vai-te em paz E fica livre Deixe teu mal Aleluia Quando nós tocarmos Em Cristo Irmão Quando nós tocarmos Nele Cristo vai dizer Ei filha Eu tenho uma herança Para você Filho Eu tenho uma herança Para você Aleluia Ei Eu tenho algo Para tua vida Em nome de Jesus Talvez você está Entristecido Aqui nessa noite Talvez você está Com seu coração Amargurado Aqui nessa noite Mas Deus está Dizendo Ei Eu tenho Uma herança Para você E essa herança É uma herança Incorruptível Uma herança Que homem nenhum Pode pegar Uma herança Que ninguém pode tomar Porque é do pai Para filho Aleluia Fica de pé Fica de pé Comigo Amém Obrigado.